Oi e para fechar o bagulho que eu queria saber viado o jatinho dá muito prejuízo mesmo o que tu foi o primeiro funkeiro a meter um jato né aposentei né pai né que eu não meti o jato aposentei eu vi na TV eu tenho um jatinho tinha tinha não pode eu vi na TV eu tinha um jato com 23 anos essa é a ideia então eu vi na TV Livinho meter um jato e tem uma cobertura do mesmo tempo eu não sei quantos milhão 10 milhões de um pau foi caralho não eles ajuda também dá uma valorizada não passe né mas qual que foi a sensação de comprar o bagulho comprar o jato é louco mano eu dei mal de vários pião na família de vários pião com minha mãe com meu pai você é louco não tem um tipo assim não eu não peguei a parada para ostentar tá legal eu peguei para fazer show também para tirar umas fotinha tirar uma onda mas a ideia era para fazer show e também eu fui para Fernando Noronha tudo pago tipo volta que louco mano agora você me levou de uma parada da hora eu falei mãe junho vamos para Fernando Noronha não sei se foi junho ou julho né bom para Fernando Noronha mãe pai tudo certo fui peguei o melhor pousada peguei o melhor pacote da viagem e paguei até pousada para os pilotos tá ligado e fui lá eu minha mina minha mãe meu pai choque assim ó eu tenho até medo ele olhando assim para trás aí eu vi um trem ele e minha mãe rachando o bico né eu filmando aí cheguei tipo aí a gente foi nadou com tubarão Nossa mano curtimos aí velho curtimos e também um show né que era muito mais fácil tipo sair às vezes eu ia cantar em Curitiba eu ia cantar em Porto Alegre Florianópolis eu saia faltando uma hora para o show e o bagulho é que mesmo sem usar ele dá gasto né horas para o show tô ligando uma hora duas horas para quem tá lá no pique vale a pena já tem muito adianto que adianta mas de lá para aí 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 que pegava ia de avião para outro outro local chegava cedo já montava deixar fazer a passagem de som né operação tudo certinho para se eu chegar só cantar né no outro dia em outro lugar aí eu ficava o dia todo no outro lugar também faltava duas horas quem sofria mais a equipe né a equipe sofre mais porque a equipe tipo assim não ia comigo no jato tipo a equipe porque não cabe todo mundo era tipo vinte e poucas pessoas no jato não na na equipe mas tipo no jato e a oito ou as vezes seis tá ligado então quatro então às vezes tipo assim a a equipe tava lá nós chegava depois terminava o show equipe já ia para o porto pegava avião chegar no outro show eu sou fazer a passagem deixava tudo certinho e ir para o hotel dormia acordava antes do show e eu só chegava depois tá ligado o jato do balão do jato mano e tipo assim mano era ó da hora chegando você é louco você se sente um magnato é quem pisou na terra pisar no jato você é louco é outra sensação você sabe caramba mano eu tive um jato eu sei que daqui a pouco eu vou vender mas eu tive um jato já pensava isso que eu prejuízo parado 200 conto por mês parado caraca hangar é caro ao hangar também manutenção é porque não tem como voar sem fazer manutenção é todo fogo lá tem que chamar o equipe para ver a porra faz a manutenção a gasolina que é cara para caramba também gasta muito tipo gasosa gasta você gasta pago de vinte mil dez mil por gasolina para fazer uma viagem depende a viagem caralho tá ligado e uma vez eu logo pensei que ia cair com barato mas ele não ficou rodando esperando falar que tinha que tinha autorização esperando autorização para pousar né no campo de Marte aí ele foi deu deu mal voltona nem nem passou na volta aí começou eu só olhando mato 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 falei vixe já pensei numa mão já pensei em tudo você é louco comecei a ficar com medo comecei a falar com o deus e o avião do nada fazer assim aí eu fui olhei para eles lá na frente eles assim ó eu falei hoje eles não estão nem se falando mano o bagulho tá sério então tipo começa a cabeça a inventar um monte de coisa mano aí daqui a pouco eu fui lá na frente aí como tá aí aí eles não tudo bem a gente só tá esperando falar para a liberação autorização para pousar eu falei a sua aí eu fui eu falei aí depois na hora que pousou eu falei aí não tava tranquilo é que se a gente ficasse mais meia hora e acabar a gasolina mas faltavam só mais uns cinco minutos para eles não mais meia hora para cinco minutos não chegou outro fica mais cinquenta minutos não é nada aí avisa que é pouso é preciso fazer é pouso de emergência né você também chegou a ser preso né no avião é verdade isso aí rolou é eu tô falando para você eu já fui muito consequente cara eu uma vez eu liguei eu peguei o telefone do avião e rezei um pai nosso cara para todo mundo qualquer fita de tudo levantou não eu vou ali vou meter o tempo em todo mundo não eu levantei fui no banheiro só na hora que eu fui lá tipo assim eu tinha um problema que é o seguinte todos os aeroportos que eu ia eu pegava nos 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 guichês assim para a entrada tem aquele barato que você aperta e fala né tipo aí eu ficava resenhando eu apertava o pote pá pote pá ficava resenhando tá ligado esse bordeiro pode pareado aí ficava fazendo isso né aí eu tava que tita 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 ficar resenhando aí mano às vezes o pessoal segurança vinha atrás o pessoal vinha né aí eu fazia isso só que quando quando eu tava no avião aí quando eu tava e tipo pensa mano pessoal passando no aeroporto ninguém entendendo piquetita no aeroporto tipo os pessoal passando camala assim piquetita venha para o portão 32 peninas peninas solteiras a festa começa de banheiro louco eu acho que aí tipo as pessoas vixi que meteram louco que 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 é isso aí a gente fazer fazer umas piadas né tipo falavam umas umas tipo umas frases já inventado tá ligado aí tipo mano os caras já o bico e eu postava muito no face então tipo tudo que eu fazer eu postava no face aí tipo realizava parada pode que aí mano eu fui uma vez tava no avião pá aí eu fui no banheiro na hora que eu tô lá na hora que eu fui também não tinha ninguém na hora que eu saí eu olhei o telefone assim parada eu olhei no fundo ninguém olhei de novo telefone olhei para ver no começo de alguém não tinha ninguém eu olhei para lá na hora que eu leio tá na minha mão o telefone o que eu falo eu vou meter o louco não vou falar piquetita aí eu falei aí eu falei é senhores passageiros nosso voo está tudo bem é começamos nosso plano de pouso só peço que comecem comigo o pai nosso que está no céu santificado seja teu nome é nós o vosso reino seja feita a vossa vontade eu já aguardei na hora que eu guardei mano eu leio todo mundo assim ó eu fui chichando aí já fui aceitei né só que aí tipo uns bico viu a moçinha veio com barata se com um papel usando assim bem escrito um monte de coisa assim tipo de regras que não aceita terrorismo que isso aqui só que ela já botou e deu para mim uma parada para mim ver aí eu fui peguei ali como seria porque não deram isso antes de eu falar né não sabia que eu já vou entrar como terrorista não sei o que seguinte pousou aí aí o povo e tal levantei levantei não aí o comandante é por favor fique aqui todo mundo sentado porque aguardaremos a federal para retirar o passageiro que aterrorizou o voo desculpa esse momento desconfortante desconfortável se eu quem sei o que aí aí todo mundo aí bateu o palma e ninguém sabia que era eu ainda aí tranquilo aí eu tô assim pá de quebradinha assim tal eu tô trocando um papo com a equipe daqui a pouco olho o menino lá que era daqui amanhã o cirilo o cirilo aí ele olhou para mim assim ele nem tinha pá que era eu que tinha feito nada acho que ele nem tinha se ligado aí e aí existe mal saber que eu vou sair preso daqui não existe foto nem nada cara aí eu tô saindo mano as polícia entrou já no avião nessa hora não 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 é entrou entrou não aí foi e aí eu pensei mano eles vão passar reta eles vão passar aqui eles vão passar aqui eu tava assim ó vou passar reta eles vão passar aqui eles passou chegou assim virou bem em cima de mim assim falando é por favor acompanha a gente já levantou e eu tava fazendo uma escala pra ir pra outro show mano era uma escala que eu ia fazer ali e ir pra outro show puta aí eu levantei tô saindo aí o cara filmando assim minha cara assim ó ai o seu vacilão não sei o que não sei o que eu falei abaixa aí campeão na hora que eu abaixei o celular dele assim mano ele não me deu um soco pra acertar na minha cara mano ele deu um soco na minha cara aí na hora que ele deu o soco eu só virei assim puf na hora que virou puf soltei um diretão bofe você é louco mano já abri o supercido dele começou a sangrar e o filho dele tá do lado aí eu falei cara aí né se o pai não tivesse me batido não tinha batido no seu pai porra o pai me deu um murrão mano eu coloquei a mão nele mano era pra cagar na minha cara se livre né tom aí eu pum aí o filho dele do lado mano o filho dele é forte ainda a minha mente da academia só que aí nós tava com a equipe eu falei nossa não vai dar uma outra então aí já foi puxou o cara colocou o cara de canto aí me tirou aí eu saí quando saí pá é aí foi me levou lá para um para um canto lá do aeroporto foi falou o seguinte é você e isso é ti né se dá um sermão e tal só que aí você fingiu regras e além disso é você agrediu né teve uma agressão então você vai ser caminhado eu falei para o dp e não sei o que não sei o que não sei o que mano e eu na maior fome tava nem preocupado mais com o show eu na maior fome eu falei tá mano meu show e a fome e tu vai fui me deixaram um chiqueirinho lá quando entraram mano no chiqueiro cheguei lá os cara queria me algeimar ainda não cheguei algemado aí eu tipo na hora que eu cheguei eu falei cara olha que merda que eu fiz mano mas valeu a pena eu queria falar naquela porra daquele telefone mano mano tipo eu tinha tipo tipo eu tinha abrido eu quero falar naquele telefone um dia mano tipo falei comigo tudo bom só para mas podia falar oi bom dia galera reza o pai nosso é não porque é mano porque é porque eu falo para você a resenha mano o improviso da resenha é o bagulho é só medo não é aí mano fiquei lá mano fiquei a noite toda aí dividi cela com parceiro lá a noite toda no bagulho é hora de mara aí tipo fiquei a noite toda lá mano noite toda tipo eu fui sair de lá era umas sete da oito horas na manhã tipo eu cheguei eu cheguei lá era 11 horas 11 e pouco da noite da noite não perdeu o show também né perdi o show mano fiquei lá e o cara aí eu entrei ainda tava com celular mano o mal burro devia ter gravado aí o cara vamos você entrou com o celular eu entrei e falou cara eu tô aqui preso não sei quantos dias deixa eu fazer uma ligação manda mensagem para o meu irmão no 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 face aí e fala para que eu tô preso aqui que eu fui pego com droga e tal no aeroporto tava traficando sei o que eu falei é é o cara mas deixaram você entrar com o celular mano que isso eu quero aí eu fui mandei mensagem falou o seu irmão tá preso aqui tal para dar uma atenção tá ele foi mandou um áudio tipo no facebook ainda aí desenrolei e tal aí daqui a pouco os cara foi se ligou aí os cara precisa do celular os cara foi pegou o celular aí eu fiquei mó fome mano mó fome lá na mó ponte aí depois ele foi trouxe um os cara da minha equipe foi trouxe um como é que ainda para mim comer eu fui com o vídeo de como ela mas e o final deu que eu saí depois né não deu mais nada nesse ponto de processo teve que pagar não desse mano não por causa que ele agrediu né Ah tá processo do mano que te bateu é só parada não entrou não entrou mais por causa da agressão né você foi mais preso por causa da agressão e só iam te dar uma chamada mesmo não é para avião né aí eu meterei um soco é e o cirilo lá imagina a cabeça dele eu tinha uma foto com o de vinda que a partir da foto tirou nada aí se tivesse vindo hoje dava para ter tirar vai vir amanhã cara